Música O TV Campus está aqui na frente do restaurante universitário para conversar com os calouros e as calouras que estão chegando aqui na universidade. Saber quais são as expectativas e como é que está sendo essa recepção na primeira semana. Música Como é que é teu nome? Miliane Que curso que tu entrou? Farmácia E tu está gostando dessa primeira semana? Como é que está sendo a receptividade pelos teus veteranos, também pela universidade? Está sendo bem legal, a gente fez o trote, conheceu os outros calouros, conheceu os veteranos e aí eles apresentaram o campus para a gente, está sendo bem legal. João Batista E em que curso que tu entrou? Arquivologia E o que tu está achando dessa primeira semana, da recepção que a UFSM está fazendo? Olha, eu estou gostando bastante, até foram bem receptivos, assim, e era um sonho para mim entrar aqui, né, então eu estou gostando bastante. Oi gente, tudo bem? Olá Vocês são calouros? Sim Ah, então eu vou ter que conversar com vocês. Posso sentar aqui? Com vontade De que curso que vocês são? Farmácia Farmácia E como é que está sendo essa recepção na universidade, com os veteranos, com a própria instituição? O que vocês estão achando dessa primeira semana? Eu já estudei aqui, então não posso falar. Ah, a gente veio segunda, né? Deixe, sentar aqui. A gente veio segunda para cá, mas, tipo, os veteranos foram ter parceria com a gente, inclusive, eles são uns amores, adoro meus veteranos. Mas, tipo, foi bem tranquilo, sabe? O pessoal ajuda, tipo, dos outros semestres também, e dos outros cursos também, né? Daí, tipo, a gente pergunta tudo o que precisa, eles estão sempre ajudando. Na verdade, a gente nem perdido estar mais, adorei. Que legal. É, foi bem legal. E é um lugar muito acolhedor também, tipo, bem legal. A TV Campus segue aqui na universidade, acompanhando os calouros e as caloras que ingressaram agora em 2018. Continue aqui com a gente na TV Campus. Oi, gurias, tudo bem? Vamos conversar, pode ser tudo junto, assim. Venham, venham vocês, então. Então, como é que é o teu nome? Luísa. E o teu nome? Giovana. Júlia. Então, vocês agora estão entrando como calouros na universidade, né? Como é que está sendo essa semana? Como é que vocês estão sendo recebidas pela universidade, pelo curso de vocês também? Está sendo muito legal, eu estou gostando bastante, porque a gente está sendo muito bem recebida, a semana está sendo ótima. E só a saudade de casa, né? Que eu estou sentindo bastante. Pois, acho que o que mais pega é a saudade de casa, né? Mas aqui é todo mundo muito querido, todo mundo recepcionando a gente muito bem, então estou tranquila ainda. Eu espero que minhas expectativas sejam alcançadas e que seja um curso muito bom. Então, sejam bem-vindos. Obrigada. 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 Obrigada.